A Bíblia nos ensina que assim como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Jesus nos fornece dicas e sinais sobre isso, comparando os dias de sua segunda vinda aos dias de Noé. Em Mateus 24, 36, 39 e Lucas 17, 26, 27, Jesus nos alerta que, da mesma forma que nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam ocupadas comendo, bebendo, casando-se e se entregando à vida cotidiana, sem perceberem o que estava por vir. Este estilo de vida reflete um foco excessivo no consumismo e na diversão, vivendo como se não houvesse preocupação com o amanhã. O ato de comer e beber nos remete a uma busca desenfreada por prazeres terrenos, enquanto o casamento sugere uma ênfase exagerada nos relacionamentos e prazeres pessoais. Assim, Jesus nos adverte a não nos deixarmos levar pelas distrações mundanas, mas a estarmos vigilantes e preparados para a sua segunda vinda, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Para compreendermos melhor como era a vida nos dias de Noé, voltamos ao relato em Gênesis 6. Naquela época, a humanidade estava imersa em corrupção e maldade. O versículo 5 nos diz que O Senhor viu que a maldade do homem tinha se multiplicado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse estado de depravação moral e espiritual permeava toda a sociedade da época. Além disso, em Gênesis 6, 11 e 12, é descrito que A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida, pois todos os seres vivos na terra haviam se corrompido em seu caminho. A corrupção moral e a violência eram generalizadas e isso entristecia o coração de Deus. Em contraste com esse cenário sombrio, Noé é apresentado como um homem justo e íntegro que andava com Deus. Gênesis 6, 9 Ele foi escolhido por Deus para ser preservado do dilúvio por causa de sua retidão e fidelidade. Portanto, podemos concluir que nos dias de Noé, a sociedade estava imersa em pecado e desobediência a Deus, enquanto Noé se destacava como uma exceção, vivendo em retidão e comunhão com o Criador. Essa dicotomia entre a maldade predominante e a justiça de Noé serve como um aviso para os nossos dias, nos lembrando da importância de permanecermos fiéis a Deus em meio a um mundo corrupto e decadente. Além da violência e corrupção generalizadas, uma das atrocidades que ocorreram nos dias de Noé foi a interação dos anjos caídos com as mulheres daquela época, resultando numa aberração, uma mistura entre seres angelicais e humanos contrariando completamente a ordem estabelecida por Deus. Essa união antinatural é mencionada em Gênesis 6, 1, 4, onde os filhos de Deus, possivelmente referindo-se aos anjos, se relacionam com as filhas dos homens, gerando uma descendência que era vista como uma afronta à santidade divina. Essa aberração, longe de ser tolerada por Deus, foi um dos fatores que contribuíram para a decisão divina de destruir a humanidade por meio do dilúvio. O versículo 5 de Gênesis 6 enfatiza que o Senhor viu que a maldade do homem tinha se multiplicado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Essa união proibida era apenas uma manifestação da depravação moral que permeava a sociedade da época. Portanto, os dias de Noé foram marcados por uma profunda decadência espiritual e moral, onde até mesmo seres angelicais transgrediram os limites estabelecidos por Deus. Nesse contexto de desobediência e corrupção, a justiça divina foi manifestada através do dilúvio, demonstrando a severidade do juízo de Deus diante do pecado e da rebelião contra Ele. Em meio à escuridão moral que envolvia a humanidade nos dias de Noé, uma sombra de tristeza pairava sobre o coração de Deus. Em Gênesis 6,6, lemos que o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A tristeza e o pesar de Deus diante da depravação humana eram tão profundos que Ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Essa tristeza divina culminou na decisão de destruir aquela geração corrompida. Em Gênesis 6,7, Deus declara, Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. A justiça divina não poderia tolerar a continuidade daquela maldade sem precedentes. E assim Deus determinou o fim daquela raça. No entanto, mesmo em meio ao juízo iminente, Deus encontrou um homem justo, Noé. Em Gênesis 6,9, somos apresentados a Noé como um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé se destacava em meio à escuridão espiritual ao seu redor, mantendo sua fé e devoção a Deus. Portanto, nos dias sombrios de Noé, vemos a tristeza divina diante da corrupção da humanidade, a decisão justa de Deus de destruir a geração ímpia e a escolha de Noé como um exemplo de retidão e fé em meio ao caos. Essa narrativa nos leva a refletir sobre a importância da justiça, da fidelidade e do relacionamento íntimo com Deus, mesmo em tempos de adversidade e julgamento. Nos dias de Noé, o mundo estava mergulhado em uma escuridão moral e espiritual sem precedentes. As pessoas haviam se afastado da santidade divina, entregando-se a toda sorte de pecados e maldades. A inclinação dos pensamentos do coração humano era continuamente má, refletindo uma alma corrompida e distante de Deus. A violência e a crueldade imperavam, com a terra manchada pelo derramamento de sangue e pela opressão dos mais fracos. Além disso, uma aberração espiritual assolava a terra, conforme descrito em Gênesis 6, 1 e 4. Anjos caídos, em desobediência aos mandamentos divinos, tiveram relações com mulheres humanas, dando origem a uma descendência híbrida que desafiava a ordem estabelecida por Deus. Essa mistura entre o divino e o humano era uma afronta à santidade do Criador e contribuía para a decadência espiritual da humanidade. Enquanto isso, o consumismo e o divertimento excessivos dominavam a sociedade. As pessoas estavam obcecadas em satisfazer seus desejos terrenos, entregando-se a excessos de comida, bebida e prazeres mundanos. A busca por satisfação imediata e gratificação pessoal era priorizada em detrimento da busca pela verdadeira felicidade e significado espiritual. A desobediência e a rebelião contra Deus eram evidentes em todos os aspectos da vida cotidiana. As pessoas seguiram seus próprios caminhos, ignorando os mandamentos divinos e recusando-se a se arrepender de seus pecados. Mesmo diante das advertências e oportunidades para a reconciliação com Deus, a maioria permanece obstinada em sua rebeldia, afastando-se cada vez mais da presença divina. No entanto, em meio a essa escuridão espiritual e moral, Noé se destacou como uma luz em meio às trevas. Ele era um homem justo e íntegro que andava com Deus em meio à corrupção e perversão que o cercava. Sua fé inabalável e sua devoção ao Senhor o tornaram uma figura singular em um mundo desesperadamente necessitado de redenção e renovação espiritual. Vamos analisar o que Jesus disse sobre Noé no Novo Testamento. De acordo com Mateus 24, 37, 39 e Lucas 17, 26, 27, Jesus compara os dias de sua segunda vinda aos dias de Noé. Mateus 24, 37, 39 Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levaram a todos. Lucas 17, 26, 27 Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se e sendo dadas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Esses versículos ressaltam que, assim como nos dias de Noé, as pessoas estavam ocupadas com suas atividades cotidianas, aparentemente alheias ao julgamento iminente. O foco excessivo nas necessidades físicas e prazeres mundanos levou à negligência das advertências divinas e à falta de preparo espiritual para a chegada do juízo de Deus. Essa analogia feita por Jesus nos lembra da importância da vigilância espiritual e da prontidão para a sua segunda vinda. Assim como Noé foi preservado da destruição por sua fidelidade a Deus, Aqueles que permanecerem fiéis e vigilantes serão salvos da ira vindoura e encontrarão a vida eterna em seu reino. Na sociedade contemporânea, o mundo enfeitiça as pessoas com uma miríade de distrações e prazeres passageiros, levando-as a se salvarem de Deus e do juízo vindouro. Uma indústria vasta e poderosa de entretenimento, consumo e conforto foi criada para satisfazer os desejos humanos e manter os cativos em uma busca incessante por prazeres terrenos. O entretenimento moderno, incluindo filmes, televisão, jogos eletrônicos e mídias sociais, oferece uma fuga temporária da realidade, absorvendo a atenção das pessoas e desviando-as da reflexão sobre questões específicas e eternas. Essa inundação de estímulos visuais e auditivos muitas vezes promove valores e ideais contrários aos ensinamentos de Deus, levando-as a conformidade com padrões culturais mundanos e distanciando as pessoas de uma vida piedosa. O consumo desenvolvido é promovido como um meio de alcançar felicidade e satisfação, levando as pessoas a acreditarem que a posse de bens materiais e a busca por prazeres sensoriais são os principais objetivos da vida. O desejo insaciável, por mais alimentado pela propaganda e pelo marketing, mantém as pessoas presas em um ciclo interminável de consumo e insatisfação, desviando sua atenção das coisas de Deus. Além disso, o conforto e a conveniência tornaram os ídolos modernos, com as pessoas buscando incessantemente o máximo de facilidades e comodidades na vida cotidiana. O conforto excessivo pode levar à complacência espiritual e à falta de zelo pela busca da verdade espiritual e da santidade. Essa cultura de entretenimento, consumo e conforto, embora possa proporcionar prazeres temporários, enreda as pessoas em um ciclo de indulgência e autossatisfação que as afasta da presença de Deus e as torna indiferentes ao vindouro. Como Jesus alertou em Lucas 21, 34, 35. Essa ênfase na soberba da vida e nas preocupações mundanas nos lembra da importância de permanecermos vigilantes e focados nas coisas eternas, em vez de nos deixarmos levar pelo encanto eterno deste mundo. Chegamos à conclusão de que estamos vivendo em tempos que ecoam os dias de Noé. A violência, a apostasia e o desrespeito às verdades de Deus estão cada vez mais presentes em nossa sociedade. As pessoas zombam de Deus e aqueles que permanecem fiéis aos seus mandamentos, ridicularizando a fé e a santidade. O mistério da iniquidade, como predito na Bíblia, já está em plena operação ao redor do mundo, seduzindo e desviando as pessoas dos caminhos de Deus. O temor a Deus está se dissipando rapidamente em meio ao clamor por liberdade e autodeterminação. A busca por prazeres temporários e a satisfação dos desejos pessoais tem obscurecido a visão espiritual das pessoas, levando-as a se salvarem da verdade e da justiça. recordemos que, nos dias de Noé, apenas oito pessoas foram salvas da destruição iminente. Da mesma forma, podemos esperar que apenas alguns sejam arrebatados e preservados da corrupção deste mundo. A maioria optará por seguir o caminho largo que leva à perdição, cegos pela ilusão da autoindulgência e da rebelião contra Deus. Diante desse cenário sombrio, é crucial permanecermos firmes na fé, mantendo nossa devoção a Deus e a Sua Palavra. Devemos permanecer vigilantes e preparados para a vinda do Senhor, conscientes de que seremos poucos os que resistirão à maré de iniquidade e permaneceremos íntegros diante do juízo divino, que podemos lembrar das advertências de Jesus em Lucas 18, 8. Quando, porém, o Filho do Homem vier, achará, porventura, fé na terra, que esperamos ser encontrados entre aqueles que, mesmo em meio à escuridão, mantiveram a chama da fé acesa e aguardaram com esperança a manifestação da glória de Deus.